Fala rapaziada, tudo bom? Hoje eu tô mostrando o pai dos filhotes O trato, né? O trato é tudo, né? Olha o bicho como é bonito 100% peruano Mas é mais linda Mansinho Pai dos patos filhotes que eu tirei em casa Uma fêmea opalina Olha que linda Caralho, não tenho o que falar Capa de revista Tá aqui dando um talento Nos bichos aqui E é isso, galera Quem gosta, cuida, né? Ela limpinha Top Show de bola É o nosso galador aqui Do criatório Vamos ver se dá pra tirar mais uns filhotes ainda, né? Ainda tá aqui em São Paulo Ainda tá quente ainda Ainda tá aqui em São Paulo Tempo Ainda tá aqui em São Paulo Amém Ainda tá aqui em São Paulo